Olá meus amigos tudo bem com vocês hoje vamos fazer mais uma pura diversão em jogos portável Aqui é o nosso emulador de mil jogos de arcade, dois cliques e vamos aguardar Cada quadradinho é um jogo E vamos fazer mais um jogo E vamos fazer mais um jogo E vamos fazer mais um jogo Vamos jogar esta aqui, Grand Peaks Star ENTER 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 Se inscreva no canal. 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 E foi mais uma pequena demonstração de um joguinho de corridas. Eu sou fraco jogador. Se inscreva no canal.